Bem-vindos ao Vulcões Info. Últimas informações sobre o vulcão Campfregge, na Itália. O vulcão Campfregge, localizado na região de Campanha, na Itália, é um dos vulcões mais ativos da Europa. O vulcão está localizado a cerca de 20 km a oeste de Nápoles e é um dos mais populares vulcões do mundo, com cerca de 500 mil pessoas vivendo na área a seu redor. No início de 2023, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, o NGV, começou a monitorar o aumento da atividade sísmica na região de Campfregge. Desde então, foram registrados mais de 3.450 terremotos na região, incluindo dois com magnitude significativa de 4,5 e 4,7 graus. Os especialistas ainda não conseguem determinar com precisão o que está causando esse aumento da atividade sísmica, mas acredito que pode ser um sinal de que o vulcão está se preparando para uma erupção. No entanto, eles também afirmam que não há ameaça iminente e que o aumento da atividade sísmica pode ser apenas um evento natural. O que é o Campfregge? O Campfregge é um complexo vulcânico localizado na região de Campanha, na Itália. O complexo é composto por várias crateras, cones vulcânicos e domos de lava. O Campfregge é um dos mais ativos vulcões da Europa. É um dos mais populosos vulcões do mundo, com cerca de 500 mil pessoas vivendo a área a seu redor. O Campfregge é um super vulcão que significa que tem potencial para causar uma erupção de grande magnitude. A última erupção do vulcão ocorreu em 1538, mas há registro de erupções ainda mais devastadoras no passado. Uma erupção do Campfregge poderia causar danos significativos na região da Campanha e até mesmo a outras áreas da Itália. O que está causando esse aumento da atividade sísmica? O especialista ainda não consegue determinar com precisão o que está causando o aumento da atividade sísmica no Campfregge. No entanto, eles acreditam que isso seja um sinal de que o vulcão está se preparando para uma erupção. Uma possibilidade de que o aumento da atividade sísmica esteja sendo causado pelo movimento de magma dentro do vulcão. Magma é um material rochoso derretido que se encontra no interior da Terra. Quando o magma se move, ele pode causar terremotos. Outra possibilidade de que o aumento da atividade sísmica esteja sendo causado pelo aumento da pressão dentro do vulcão. A pressão dentro do vulcão pode aumentar quando o magma se acumula nas câmeras subterrâneas. E quando a pressão aumenta, ele pode causar terremotos. Os especialistas continuam monitorando a atividade sísmica no Campfregge. Eles estão trabalhando para entender o que está causando o aumento observado nos últimos meses. O que pode acontecer se o Campfregge entrar em erupção? Uma erupção no Campfregge poderia causar danos significativos à região de Campanha e até mesmo em outras áreas da Itália. A erupção poderia lançar cinzas, pedras e lavas no ar. A cinza vulcânica poderia causar problemas respiratórios e as pedras e lavas poderiam causar danos de propriedades e infraestrutura. A erupção também poderia causar tsunamis. Os tsunamis são ondas gigantes que podem ser causadas por erupções vulcânicas ou terremotos. Um tsunami causado por uma erupção em Campfregge poderia atingir costas da Itália, causando danos às cidades-vilas costeiras. O que as autoridades italianas estão fazendo? As autoridades italianas estão tomando medidas de precaução para garantir a segurança das pessoas que vivem na área ao redor de Campfregge. O governo da região de Campanha está preparando um plano de evacuação para cerca de 500 mil pessoas que vivem na área ao redor do vulcão. O plano prevê retirada de pessoas em caso de uma erupção, que pode causar danos significativos à região. As autoridades italianas também estão trabalhando para melhorar a comunicação entre os diferentes órgãos desenvolvidos no monitoramento e resposta em uma erupção no Campfregge. Elas também estão trabalhando para educar o público sobre o risco em uma erupção e como se preparar para um evento desse tipo. O que os moradores podem fazer para se preparar? Há várias coisas que podem ser feitas para se preparar para uma erupção em Campfregge ou de qualquer outro vulcão. Ficarem informados. É importante estar informados sobre os riscos de uma erupção vulcânica. Moradores podem encontrar informações sobre vulcões no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, e no site do Instituto Nacional Geofísica e Vulcanologia da Itália, o NGV. Plano de evacuação. Se morar em uma área de risco, é importante ter um plano de evacuação. O plano de evacuação pode incluir o mapa da área, uma lista de rotas de fuga e um plano de onde ir se tiver que evacuar. Monitorarem as notícias. É importante monitorar as notícias para obter últimas informações sobre a atividade vulcânica na área. Se houver uma erupção, poderão receber avisos do governo ou de organizações locais. Prepararem um kit de emergência. Um kit de emergência deve-se incluir alimentos, água, suprimentos médicos e outros itens essenciais que eles precisarão se tiver que evacuar as casas. Serem treinados. É importante estar treinado para responder uma emergência vulcânica. Eles podem encontrar informações entre o treinamento em vulcões no site da USGS ou no site da NGV. Ao tomar essas medidas, eles podem ajudar a proteger a si mesmo e a sua família em uma erupção vulcânica. Conclusão. Camp Frege é um vulcão ativo que tem o potencial para causar uma erupção de grande magnitude. Embora não haja uma ameaça iminente, é importante estar preparado para uma possível erupção. E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, partilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho